Música Não vou fazer o O, não vou fazer porque nunca acerto mesmo A Ivana Sumento fica dizendo pra mim, dança massa, faz o O, faz não sei o que Não sou obrigada, não sou obrigada a pagar esses micos, não sou obrigada a fazer isso Na realidade as vezes a gente é mesmo, né? Tem que obedecer o que o diretor está determinando lá dentro Mas também hoje não, né? Hoje não é sexta Gente, sexta-feira é o Dia Mundial do Mito Aí eu pago o Mito todo na sexta-feira Bom dia a você da Zona Leste, Zona Sul, Zona Centro-Sul, Zona Centro-Oeste Bom dia a você que está na região metropolitana da cidade Alô, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Manacapuru, Careiro, Careiro Castanho Um ótimo dia pra você que está aí, um desses 33 municípios do nosso interior do estado Recebendo o Sinal da TV em Tempo Que a partir de agora vai ficar acompanhando a gente aqui por uma hora e meia, uma hora e quarenta Todas as notícias do nosso programa da comunidade Mande seu vídeo, mande sua foto, peça seu beijo A gente está aqui é pra isso, viu? O programa da comunidade está aqui é pra poder servir você Então você manda sua reclamação, faz o seu pedido que a gente te atende Não tem problema não Nosso WhatsApp é o 994-21-7147 994-21-7147 Lembra aquele outro número lá? Pode apagar, você pode gravar agora esse número agora Falar com a Márcia Programa agora Manda oi, grava como quiser porque o telefone é teu Você pode fazer o que quiser com ele, né? Então grava como quiser Mas deixa esse telefone agora registrado pra você que está aí do outro lado Então, pessoal que está na região metropolitana, tem internet aí Então, mantenha esse contato direto conosco aqui, viu? Vamos lá que hoje é terça-feira e hoje tem o quê? Três elefantes Um novo conceito em maquiagem Olha só, a Jeane hoje não está aqui com a gente, né? Não pôde vir Mas ela mandou esse super kit da Três Elefantes Tem perfume, tem rímel, tem removedor de maquiagem Tem paleta de sombras E uma paleta com várias cores aqui, viu? Tem pó facial Um kit completo Tem base que estou vendo aqui Tem iluminador aqui no canto Um kit completo pra você ficar linda, cheirosa, bem arrumada Então você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade Pode participar Lembrando que quem já ganhou aqui no No Agora premiado Dá oportunidade pra outras pessoas, tá? Você pode ligar, participar e tudo do programa Fazer sua pergunta, fazer tudo Mas quem já ganhou aqui no Agora premiado Vamos dar oportunidade pras pessoas que ainda não ganharam, tá bom? Então você liga 3307-3950 E na hora que eu disser alô, você vai dizer alô? Não! Você vai dizer Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem O quê? Repita! Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem Lembrando que tem Três Elefantes lá na Guilherme Moreira, número 118 E você que está no interior do estado A Jeane faz todo o trabalho pra poder encaminhar pra você as maquiagens da Três Elefantes Então você que está no interior do estado, ganhe sua renda, melhore sua renda Ganhe um dinheirinho extra, extra, vendendo Três Elefantes Ok? Vamos lá pros destaques do nosso programa da comunidade de hoje São 10 horas e 59 minutos E a gente já destaca aqui no programa Jovem encontrado, algemado e amarrado Ele escapou de ser executado O crime pode ter envolvimento com o tráfico de drogas Você está vendo aí? Olha, ele acabou gritando, fez uma confusão A polícia passou na hora E como dizia, como diz minha mãe Quem de uma escapa, 100 anos vive Então essa é a oportunidade que ele tem De melhorar a vida dele, de mudar a vida dele Porque esse aí escapou fedendo, como diz o ditado popular Viu? Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade A gente também vai trazer pra você Homem é executado a tiros no Grande Vitória Zona Leste da capital Ele estava trabalhando na hora do crime Ele era dono de um bar Ele era dono de um bar E chegou lá, o pessoal acabou com ele Sabe o que é suspeita? Sabe o que é suspeita? A polícia já traz como suspeita? A agiotagem Dois homens o mataram E a gente vai trazer aqui Os dois homens e o executário E a gente vai trazer pra você Que está aí do outro lado Os detalhes dessa história Vamos trazer também Dois homens são presos E um adolescente é apreendido Suspeitos de assaltar o ônibus No Tancredo Neves Na zona leste da cidade Olha o destaque que a gente vai trazer Olha as bolsas Olha as bolsas aí das donas, né? Olha as bolsas das passageiras Foram cinco assaltantes Os cinco invadiram o ônibus Os três foram presos Que é esse aí que você está acompanhando Dois presos e um apreendido Que é o menor E dois ainda são procurados Pra esses aqui vai caber a reflexão É aquilo que eu digo pra você Vai caber a reflexão Tentar melhorar de vida Sair dessa aí com outra cabeça Porque crime nunca tem um resultado bom Nunca tem um resultado positivo E a gente traz notícias também Do interior do estado Vamos trazer notícias de Parintins Líder de uma facção criminosa Em Parintins é espancado por rivais Dentro do presídio do município Agora sabe o que a gente traz aí O que o Tadeu de Souza vai trazer pra gente? Ele continuou coordenando A facção criminosa de dentro do presídio É, dá pra acreditar nisso? É o que a gente sempre bate aqui O cuidado que você tem que ter Pra que essas pessoas fiquem incomunicáveis É por isso que João Branco Tá lá em Catanduvas, lá no Paraná Porque ele não pode ficar aqui na capital Porque ele vai continuar Comandando o tráfico de drogas É destaque de polícia Que a gente vai trazer pra você E vamos trazer também comunidade Moradores recebem construção De ponte de concreto No Nova Esperança Zona Oeste da capital Notícia boa Uma boa notícia Porque aqui a gente só não reclama não A gente reclama A gente reclama também Mas quando tem notícia boa A gente também traz pra você Que tá aí do outro lado Tudo isso e muito mais Você acompanha agora No programa da comunidade Que já começou E a gente já volta aqui Do nosso programa da comunidade Trazendo informações Eu vi lá de dentro Viu diretor? O Gesiel gritando aí Desse cabelo Olha, você que tem do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Vamos trazer informações Sobre áreas de risco A Defesa Civil começou a monitorar As áreas de risco Mapeadas no início deste ano Todo ano a Defesa Civil faz isso Viu minha gente? Todo ano tem essa decimente Desse mapeamento aí E sabe onde foi que a Defesa Civil Encontrou os maiores números aí De áreas de risco? Gilberto Mestrinho e Jorge Teixeira Que fica na zona leste da capital E lá tem muita casa Correndo risco de desabar É reportagem que a gente acompanha agora No bairro onde um deslizamento de terra A gente já atingiu uma casa E matou quatro pessoas O sentimento é de revolta Ninguém veio fazer nada O cara perdeu a família dele Não vieram a idealizar ele Vieram fazer nada Ele no ano passado, né? Então tudo aí é Dona Elisângela mora há quatro anos Aqui no Nova Vitória A zona leste de Manaus A casa dela fica bem próxima Do barranco que cedeu Em dezembro do ano passado O barranco fica bem próximo, né? E aí tem... A gente sente... Fica assim... Se sente inseguro, né? Pela falta de providência até Casos como esse são comuns em toda a capital De janeiro até o dia 25 deste mês Foram registrados 228 deslizamentos de terra E 156 casos de desabamento Em janeiro desse ano Um mapeamento feito em 15 bairros aqui de Manaus Apontou que 851 casas estão em situação de risco A grande maioria nas zonas norte e leste da cidade Hoje a Defesa Civil começou a monitorar as áreas consideradas de alto risco O primeiro bairro a ser visitado foi o Gilberto Mestrinho na zona leste As casas mais prejudicadas foram identificadas E os moradores orientados a deixar o local Essas vistorias também são para a gente identificar essas situações Para que a gente possa fazer uma avaliação e caminhar para a semana de conversar com a família Mas nem todos os moradores querem deixar as casas E muitos deles dizem que voltam para a área de risco Porque o valor do auxílio aluguel é muito baixo É uma situação que nós temos naquele momento Que é verificada e analisada a situação de risco da área Então se é verificada uma situação de risco iminente A gente orienta o morador para que ele não fique no local Para que ele não coloque em risco a sua vida e a vida da sua família Para que ela saia de lá Segundo o Supervisor de Gestão Territorial do CPRM O monitoramento nesses bairros precisa ser feito pelo menos uma vez a cada três anos Principalmente por causa do processo de urbanização nas áreas de risco Você pega uma imagem de satélite de 2013 É uma área totalmente verde, sem nada Você pega uma imagem de satélite de hoje Você vê que essa área foi toda desmatada E está sendo ocupada por essas invasões irregulares Criando novas áreas de risco que nós não mapeamos anteriormente Normalmente os acidentes aumentam durante o período de chuva No Jorge Teixeira, também na Zona Leste, tem morador até pensando em ir embora Eu mesmo já queria vender esse meu barraquinho para eu sair mais para frente Mas ninguém não compra Então fica difícil a nossa situação aqui Para esse especialista, os deslizamentos estão ligados a um tipo de terreno comum nesses locais Uma área de captação lá em cima com desmatamento, com algum recobrimento asfáltico A construção das casas, por exemplo Você diminui a infiltração e os coamento superficial Quando essa água não é bem tratada na encosta, ela pode gerar problema de erosão, desmaranamento Ao todo, cerca de 4 mil pessoas sofrem com os deslizamentos de terra Nesses 15 bairros considerados de alto risco O monitoramento da defesa civil deve durar cerca de duas semanas E vai atender todos estes locais Mas, enquanto nada é feito Histórias como a de Adriana, que mora embaixo de um barranco, vão se repetir Quando chove, ainda mais teve o último temporal que teve Que levantou os telhados também Caiu muitas árvores também daí Olha, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão aí do outro lado Sabe qual é o grande problema do Amazonas? Eu vou falar isso como um todo E não precisa ficar magoadinho não, tá? O problema é que a gente deixa correr frouxo Eu vou dizer por quê Porque a gente tem várias áreas que são invadidas O tempo todo e áreas enormes A gente tem uma política de deixar que as pessoas se estabeleçam Tudo demora demais para poder ser resolvido E aí as pessoas vão colocando suas casas em locais perigosos Em locais que causam ali esse risco todo Que a gente está acompanhando agora na reportagem do Alisson Mota E depois se lamenta A gente lembra da comunidade Cidade das Luzes Que nós trouxemos aqui no nosso programa da comunidade Inclusive nós acompanhamos toda a retirada de pessoas Milhares de pessoas, dezenas de pessoas Que ficaram ali, que se estabeleceram ali na comunidade das luzes Vejam bem o que eu vou dizer para vocês Eu tomei conhecimento inclusive de gente que comprou Comprou terreno na comunidade das luzes Uma invasão Gastou dinheiro para levantar as paredes Com tijolo e cimento, as paredes de concreto Gastou dinheiro Gastou dinheiro para demarcar o território E perdeu tudo Tem dois aspectos que a gente precisa analisar dessa situação Dois aspectos Primeiro, o aspecto do cidadão De não cair nessa E isso eu vou dizer para vocês que estão aí do outro lado Nós precisamos entender Que o mundo não é dos mais espertos O mundo é dos mais honestos Então não adianta querer dar uma de esperto Cair na lábia, na falácia De uma pessoa que chega no pé do teu ouvido E diz, não, a gente está organizando ali um terreno E não se preocupa não Que é assim que acontece aqui no Amazonas Vai ficando, vai estabelecendo Daqui a pouco a casa é tua E tu ganha ali o título definitivo Não é assim que acontece A realidade não é essa E o segundo ponto Que a gente precisa colocar aqui É a autoridade Ser rápida na atuação Teve notícia de uma invasão A procuradoria As procuradorias precisam atuar rapidamente Vê de quem é aquele terreno Se é de uma pessoa jurídica Se é de uma pessoa física Se é do particular Se é do poder público E atuar rapidamente Que é para depois não ter lá Criança, mulher grávida, idoso E na hora que faz uma desapropriação A gente testemunha toda a violência Que nós testemunhamos na Cidade das Luzes Esperem um minuto Eu não estou dizendo que cometeram violência Mas o ato de tirar as pessoas Com um mandado de desapropriação É um ato violento Não deixa de ser um ato violento As pessoas vão querer ficar Vão chorar Vão dizer que não tem casa para morar E aí a gente acompanha Tudo que a gente acompanhou Na Cidade das Luzes Então é imprescindível Que o poder público Crie uma política De atuação urgente De atuação rápida Para que primeiro Não deixe que oportunistas Se apropriem do terreno E saiam vendendo o terreno Que não é deles Segundo Que o cidadão não seja enganado E às vezes ele é realmente enganado Às vezes ele sabe Às vezes ele quer dar uma desperta Mas às vezes ele realmente é enganado Pela ignorância Não sabe que o terreno Para poder ser vendido Tem que ter título definitivo Tem que ter escritura pública Aquele terreno tem que estar registrado Na prefeitura Para poder Aquela pessoa Poder ter legitimidade Para vender aquele terreno As pessoas não sabem disso Não sabem E aí são enganadas E terceiro O poder público Precisa atuar Rapidamente Que quanto mais tempo Deixa a pessoa Ficar lá Estabelecida Quanto mais tempo A pessoa permanece ali Maior é o prejuízo Prejuízo para o individual Prejuízo para as famílias E prejuízo para o poder público 11 horas e 10 minutos E não é de hoje Não é de ontem Que a gente acompanha O monitoramento E o mapeamento Dessas áreas Pela defesa civil Eu mesma Já saí acompanhando Seguindo a defesa civil Em 2015 Acompanhando a defesa civil Em 2015 2014 Para poder Fazer esse levantamento Então é preciso Que essas providências Sejam tomadas Urgentemente Olha só gente 11 horas e 10 minutos A gente traz para você Agora aqui uma denúncia Vamos trazer uma denúncia A gente manteve contato Pelo nosso WhatsApp De uma rua Que é a rua Rei Arthur Que fica na Vila do Rei Lá no Parque 10 E essa rua Rei Arthur A gente pode colocar A imagem aí por favor Essa rua Rei Arthur Que você está acompanhando aí Ela foi uma obra Que a prefeitura Começou em janeiro Uma obra Que a prefeitura Começou em janeiro Desse ano Início do ano Janeiro, fevereiro E não terminou Até agora Não terminou Até agora A gente está acompanhando aí Imagens De que está tudo no barro Tudo molhado Quebrado Que estava inteiro Que quebrou E é uma praça Seria a previsão De construção aí De uma praça Então a Secretaria Municipal De Infraestrutura Começou a fazer o serviço E não terminou E aí os moradores Dessa área Estão reclamando No nosso WhatsApp Mandaram vídeos Mandaram fotos Você está acompanhando Agora aí esses vídeos E a gente também tem foto De como era antes Coloca foto para mim De como era antes Do trabalho Olha só como é que era antes Olha só como é que era antes Da prefeitura intervir E da prefeitura ir lá E fazer quebrar tudo Era um parquinho Tinha gangorra Que eu acho que é isso Que a gente está vendo Escorregador Servia para as crianças Irem lá no fim da tarde Brincar Tentar rememorar um pouco Daquele período Em que as famílias iam No fim do dia Lá para o meio da rua Conversar com os vizinhos E a criançada podia brincar Tranquilamente Sem medo de ser assaltada Sem medo de levar o celular Aquela história toda E a gente está vendo aí Que é uma comunidade Que podia fazer isso Pois bem Semif foi lá Tirou tudo isso aí E deixou como você está vendo hoje Nós mantivemos contato Com a Secretaria Municipal De Infraestrutura E a Semif disse Que vai mandar uma equipe No local Para poder verificar a situação E tomar as providências cabíveis Na realidade Não precisa nem mandar a equipe Viu Semif Precisa mandar a equipe Busca lá no sistema Essa rua Verifica o que é Que está faltando E por que esse serviço Não foi concluído Para que foi mexer Para que foi mexer Para deixar desse jeito Se vai mexer Começa o serviço Termina o serviço Eu já disse isso aqui também Que um dos piores problemas Aqui Um dos maiores problemas Que a gente enfrenta Aqui na nossa cidade É serviço inacabado Sabe quando você vai fazer Uma obra na sua casa Que você nunca termina E aquilo que está feito Fica tão mal feito Que quebra Aí o dinheiro que você gastou Vai se você tem que gastar Um outro dinheiro Para poder resolver Só que aqui Eu estou falando De serviço público Eu estou falando De dinheiro público É o meu dinheiro É o dinheiro da equipe É o dinheiro lá do suíte É o dinheiro do diretor É o dinheiro da produção É o dinheiro de todo mundo Que paga imposto Aqui no nosso Brasil E aqui no nosso estado do Amazonas Está aí Dinheiro público Com certeza foi máquina Para lá trabalhar Foi utilizado Algum material comprado Com dinheiro público E a gente está vendo Aí essa situação Então é preciso Que a Semife Tome uma providência urgente Você manda a equipe no local Está vendo como é que era antes Está vendo onde é que é Dá uma olhada no sistema Ver o que foi feito A gente já está mostrando O que não foi feito Semife é que sabe O que foi feito Porque não dá para ver O que foi feito Agora a gente está mostrando O que não foi feito Porque do jeito que está Está provando aí Que não foi feito nada Foi só destruído O que era antes E agora Está daquele jeito Então a gente espera Francamente Que a Semife Tome providências urgentes 11 horas e 13 minutos Você que está acompanhando O programa da comunidade Continua ligado com a gente Fica esperto aí E participa Como fez aí Os moradores Lá da Vila do Rei Lá no Parque 10 Manda sua denúncia Manda seu recado Manda sua foto Dá notícia para a gente Que a gente dá notícia de volta Fica à vontade 994-21-7147 Mas agora Cadê a freada Cadê a freada Que tem dica aqui na tela Do nosso programa Da comunidade Você que está aí do outro lado Fica atento na dica Vem cá comigo Vem Olha só Os benefícios do ômega 3 Você já conhece Agora o que você Precisa saber É que nem todos Os ômega 3 São iguais Esquece isso aqui Eu recomendo para você O ômega 3 Da divico farma Um ômega 3 Com qualidade comprovada E produzido com as melhores Matérias-primas E dentro de um rígido Controle de qualidade Dá uma olhada aí Nesse depoimento O médico me indicou O ômega 3 Comprei o primeiro Que me ofereceram Mas não surtiu Efeito nenhum Então eu vi o ômega 3 Da divico farma Pela TV Me interessei muito Pela qualidade do produto Troquei E percebi melhoras Na minha saúde Ômega 3 Da divico É melhor mesmo Viu aí O ômega 3 Da divico farma Possui a quantidade Ideal de ômega Que você precisa Diariamente E tem mais Na compra de um frasco Você ganha 50% a mais E não paga Nada a mais Por isso Ômega 3 Da divico farma Está a venda Em todas as farmácias Do Brasil Mas a preços promocionais Na rede de drogarias Farma Bem Ao chegar à farmácia Não se deixe enganar Exija ômega 3 Da divico farma O verdadeiro Ômega 3 Você que está Inducinado Acompanhando o programa Da comunidade Continua ligado com a gente A gente vai trazer Daqui a pouquinho Depois do intervalo Escapou fedendo Pode dizer isso diretor Escapou fedendo Escapou da morte Ganhou uma nova chance De seguir o caminho A gente vai trazer A história De um jovem Que quase foi executado Com dívida De tráfico de drogas Dívida com tráfico de drogas Escapou fedendo Quem de uma escapa 100 anos vive Vamos lá meu filho Reviver essa vida aí Vamos reorganizar Essa vida aí Porque tu ganhou Uma nova chance É destaque Que a gente vai trazer Daqui a pouquinho A gente vai contar Essa história Depois do intervalo Não sai daí não Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL